Mano, o Igor tá aqui brigando com o moleque. Mano, cala a boca, moleque. Ele quer bater no menino. Para, Igor, de graça. É, amor de Deus, mano. Júlio, você tá batendo o mundo. Eu queria te deixar ele só aqui, mano. Eu achei que era você. As formas mais inusitadas de entrar na cama elástica. Caraca. Não, não, já ganhou, já. Vai, Sara. As formas igual. Não, igual não. Não, vamos ver, ó. Nossa, que tecno, hein? Tá de parabéns, Sara. Vai, Maria. Eu literalmente não faço ideia. Travou. Ah, tá tudo bem, é assim? É. Ô, louco, é Henrique. Uma concorrente à altura, hein? Vai, Igor. Vai, celular. Toma, Henrique. Moça. Daqui, 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 daqui. Não. Vai por cima? Igor, você é mago, mas nem tanto. Ó, eu tô boa, eu tô normal. Ah, que graça. Ei, irmão! Eu sou a Maria, trazer mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje, com o Sara Morim. Com o Igor. E com o Henrique. Pérez. Pérez. Sério. Sem chinelo. E com a Sara Cristina. Cadê a tua? Com a Sara Cristina. Ai, o que é isso? E, gente, no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma trollagem com o João de novo. Porque da última vez a gente trollou ele, mas não ficou tão legal a trollagem. Porque ele meio que desconfiou que não era, tipo, a ex do Ignu no banheiro, sabe? Então, o vídeo de hoje, a gente vai fazer uma trollagem que eu acho que nem ele espera. Eu tô vendo. Nem quando ele descobrir, ele vai esperar disso. Mas vai, não. Explica a trollagem, Sara. Eu não entendi direito. Eu entendi sim. A gente vai pedir que o Vini, Vini Berti. Vini Berti não, porque eu esqueci. O que é o Vini? O que é o Henrique Berti? Sara Cristina Berti. Sara Cristina Berti. Tem que fazer assim, ó. Bora, o Foco, o Foco, vai. Gente, no vídeo, a gente vai fazer uma trollagem com o João que eu acho que nem ele espera, entendeu? É uma trollagem inusitável. Nem sei o que seria que fica inusitável. A gente vai fazer uma trollagem falando que o Vini Leal, inclusive, beijo Vini Leal. Eu achei que era pra ti. A gente vai falar que o Vini Leal veio aqui na Debbie e arrumou uma briga com o Igor cheirando. O Igor ficou com ciúmes, é isso? Isso. O Igor vai fingir ciúmes e o João, daqui a pouco, ele vai sair, porque ele tem que... Mas eu acho que ele tem que fazer algumas coisas, alguma coisa assim. E ele vai sair. E assim que ele sair, a gente já vai começar a falar que o Vini tá aqui, o Kiguinho não gostou do Vini. E a gente vai ligar pra ele. Não importa onde ele esteja, pode estar numa reunião que a gente vai ligar pra ele. A gente vai ligar pra ele, mandar mensagem, muitas coisas. Ele vai meter o louco falando que... É, o Igor vai falar que não vai... que não quer mais gravar, que vai embora, porque o Vini não deixou um pásco, que o Vini é chato. E a função do Henrique e da Sara vai ser qual? Botafogo. Botafogo. Muito bom. Salve, Vini. Salve, Vini. Então, fechou. O cara quer fazer, quer bater o recorde de saadas. Aqui, vamos embora. Então, fechou. Assim que o João sair com o carro, a gente volta então. Eu acho que o Vini vai de Uber, o carro tá quebrado. Ai, cara. O Vini vai de Uber. Se inscreve no canal, siga a gente nas nossas redes sociais. Vamos pro vídeo. Gente, a gente já tá aqui na sala e a gente já vai ligar pro João. Ele saiu faz uns que 20 minutos por aí. E... Como é que você já fez? Fica puto, hein? Mano. Fala aí. Ih, o Igor, ele ainda deveu, você tá chapando. Mano, quem que chamou ele? Ô, João, eu não vou gravar mais hoje. Não vou gravar mais. Não, ô, o Iguinho tá... O Iguinho tá... Parce, eu não paro de encher o saco, Maria. Eu não paro de encher o saco, Igor. Eu não paro de encher o saco, eu não paro de encher o saco, man. Mano, não fica... Para de dar em cima da Maria, fica me encher no saco, moleque chato. Mano, eu não vou mais gravar. Não, o Iguinho tem que ir. Mano, não paro de encher o saco, fica dando em cima da Maria na minha frente. O Vini, mano, o Vini brotou aqui. Você não chamou ele pra gravar? ele tava aqui em são paulo daí ele passou aqui eu chamo ele pra gravar aqui não aqui é meu amigo ele ficava em cima da maria no dia da coisa tá eu assar o hígado henrique o vinho estava aqui por são paulo que é de sorocaba e passou ele tá com ciúmes mano ele fica dando em cima da maria na minha frente falando muito coisinha não gritando gritando e grita sarah henrique eu não vou bater nesse moleque eu vou para o celular ou igor 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 sai daí sai de perto dele sai de perto dele mano para de causar para de causa ele desligou ele vai ligar para você maria ouvindo e para com isso é só que esse é deixa só me falar de fogo quando a gente vai se limpar a ele consegue é que eu não sei não tá ligando para o fio atende atende alô mano o igor tá aqui brigando com o moleque Mano, cala a boca, moleque Ele quer bater no menino, para aí, ô de graça É, por favor de Deus, mano Não, ele fica Oi, oi Mano, cala a boca Não, o Vini Para de gritar aí, mano O Vini veio aqui do nada E aí o Wigginho tá com ciúmes E aí ele quer bater nele Mano, o Vini não tá fazendo nada Não, cala aí, deixa eu explicar pro João Eles estão Eu tô falando, eu tô falando pra ele ficar longe Porque o Não fica batendo a porta O Wigginho Ele foi brincado no burro, não viu Mano, o Wigginho tá muito Olha isso Ele desligou E o João, que não chega, mano Chegou Chegou, 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 chegou Ele tá batendo no menino Ele tá batendo no vini, o menino não fez nada Ele tá batendo no vini Aê, João Eu peguei um táxi, mano Vai se errar, mano Eu já pedi um, eu pedi um, eu pedi um táxi, mano Eu tô com oi pro vini Que oi pro vini Que oi, Marinho E eu pense, cara, acho que ele viu que ia apanhar o vini Eu acho que eu ia Incessa o vídeo aí, João Que incessa o seu vídeo? Ô, peguei um táxi Paguei o maior caro, tá maior caro Tá maior caro Onde você tava? Eu tava no Big Sabia, falei muito incessa o vídeo Ha, ha, ha Ha, ha, ha Tchau Tchau